Aí, Deus falou com você, Deus te entregou uma palavra, mas o que Deus falou pra você? O que Deus espera de você? O que Deus quer que você faça? Você tem duas opções. A primeira é que Deus está te mostrando, permitindo que você veja alguma coisa que está acontecendo ao seu redor ou na sua vida, no seu trabalho, na sua casa, para que você possa aprender. Aprender com as circunstâncias que cerca a sua vida. Você vai aprender. Ou você tem a segunda opção, Deus está mostrando alguma coisa que é para você poder ajudar a outra pessoa. Ou ajudar você a contribuir com a sua vida, contribuir com a igreja, contribuir com o reino de Deus. Então, você tem que entender, se Deus está te mostrando alguma coisa para que você aprenda e tenha experiência, que não é para você ir, fazer ou falar com a pessoa, é só para você ver. Você só vai ver e ver que a hora que chegar a acontecer com você, Deus já te mostrou, Deus já te ensinou o que fazer. Então, você já sabe o que fazer. E você tem a segunda opção, que Deus mostra, Deus mostra alguma coisa, Deus revela alguma coisa, algo que é claro e evidente, que é a presença de Deus se manifestando na sua vida, através da sua vida, para manifestar o reino de Deus e trazer alguns sinais, trazer algum milagre. Algo que vai deixar a característica que verdadeiramente Deus está agindo através da sua vida. Então, você vai ser direcionado por Deus. Deus vai falar, não, é para você ir e é para você fazer. Entendeu? Então, você tem duas opções. Não é simplesmente dizer, ah, vou lá e vou falar, porque Deus falou, Deus me mostrou. Não, você tem que entender. Quando Deus quer que você vá e faça e quando Deus quer que você só observa, que você só aprenda. Entendeu? Aprendeu?